Olá amigos, olá amigas, tentei fazer uma live aqui, mas realmente a conexão não permite. Estou atualmente em Taiobeiras, Minas Gerais, fazendo uma viagem junto com meu pai e junto com meu irmão. Planejado já há algum tempo, mas devido à pandemia não conseguimos executá-la. Estamos percorrendo a memória, visitando parentes que moram em Daiabeira, já passamos por Daiabeira, já passamos por Salinas. Estamos em Taiobeiras e retornaremos à Daiabeira amanhã, numa fazenda. Vamos ver fazer rapadura e depois voltaremos a pintado em Daiabeira. Pretendemos ir até as Gamelas, ou a Gamela, onde o meu bisavô Jesuíno e meu bisavô Zé da Martinha moraram. Então nós estamos visitando, vendo, ouvindo, confirmando as histórias orais contadas pelos meus pais, meu pai Oswaldo Ribeiro e a minha mãe, em memória, Jandira Maria Pereira e depois do casamento Ribeiro. Então é um exercício muito rico da memória. Como diria Saramago, a memória é tudo que somos. E é impressionante porque a tradição oral contada pelos nossos antepassados, ela se mantém ainda viva. E é uma pena que nem tudo foi preservado, nem tudo foi documentado e nem tudo pode ser comprovado também. Então muita coisa contada vai ficar no campo da clandice. Outras nós estamos conseguindo confirmar. A história da época da fome, o tempo da fome, onde os nossos avós ou bisavós comiam mucunã, depois de passar aquele tubérculo, aquele, digamos, a batata da mucunã em nove águas, devido para tirar o veneno, para tirar a toxicidade daquela batata ali da mucunã. Então vejo uma sabedoria do nosso povo antigo. Então todos nós, os fíbeos, netos, bisnetos, todos nós cuja origem vem aqui da região, da antiga vila de Rio Pardo, que depois dividiu em muitas cidades aqui da Redondeza, nós somos fíbeos, netos, sobreviventes de vários tempos, do tempo da fome, do tempo do cativeiro, do tempo da escravidão, do tempo da revolta, que é um outro marco histórico, do tempo da cheia, quando houve uma grande enchente aqui na região, do tempo da escuridão, outro fato muito narrado, quando o dia se tornou noite. Algo ainda que nos intriga, nos intriga porque são ocorrências, alguns fenômenos da natureza, outras histórias vividas, outras crendices populares, mas que compõem esse acervo riquíssimo da história aqui dessa região. Isso além da cultura, nós em Taiobeiras conheci um primo que eu não conhecia e que é um dos últimos mestres aí da folia de reis, que é uma tradição musical típica do passado e dessa região. Também os frutos do cerrado, o pequi, a murici, minha mãe sempre dizia, em tempo de murici, cada um pega para si. O rufão, que eu não sabia o que era, o pequi que eu já conhecia e que eu gosto muito, o articum, que eu já conheço e gosto muito também, o rufão, que eu não conhecia, conheci, provei, muito bom, e vários outros que nós não conhecemos. Por exemplo, a castanha de baru, eu conheço, muita gente não conhece. Então essa região tem uma riqueza muito grande, riqueza cultural, riqueza gastronômica, pratos deliciosos, o arroz com piqui, vários outros pratos, angu, feito com mímio da roça, um mímio grande e doce. Então só tenho a agradecer a todos que nos receberam aí nas suas casas, que nos contaram suas histórias e que nos permitiram saborear os pratos típicos aqui do local. Então tem sido uma viagem, literalmente, pela memória, pela história, recordando um pouco o passado, mas como diria o filósofo grego, ninguém volta duas vezes na mesma cidade, porque na segunda vez não será a mesma cidade e tampouco será a mesma pessoa. No entanto, nós exercitamos a nossa memória no sentido de provocá-la a guardar e a buscar as nossas origens. A antiga pergunta humana, de onde viemos, quem somos e para onde vamos? Grande abraço, fiquem todos com Deus e em breve estaremos de volta com as nossas lives, com as nossas... trazendo, olha o canto do pássaro, que coisa mais linda, coisa poética. Aliás, hoje é o dia da poesia, 14 de março. Viva Castro Alves, viva os grandes nomes aí da poesia brasileira, Cecília Meirelles e muitos outros. Grande abraço, se inscreva aí no nosso canal, se inscreva aí nas nossas redes sociais. Valeu, minha gente!